Deba! 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 Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é? Vai! Nossa! Nossa! Rata de dos patas Te estou abrindo a mim Porque o bicho rastrino Aúncido e mais maldito Comparado contigo Seguirá me matar Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Deba! Deba! E eu te pego 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 Eu te pego E eu te pego E eu te pego